Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos comentar a escalação do Atlético para enfrentar o Corinthians nessa decisão contra o rebaixamento, nessa decisão contra o Z4 que a gente vai ter nessa quinta-feira em Itaquera. O Atlético já está 90% escalado, 99%, faltou uma pecinha ali na zaga, o que só mostra a fragilidade do elenco do Atlético. Mas eu acho que é interessante a gente, nesse momento, começar a constar novos nomes, sabe? Eu acho que o Beleze ou o Marcos Vítor, eles podem entrar e fazer a pior partida do mundo. É a disputa que você tem ali na zaga, né? Mas eu acho que só de não ser o Kaique Rocha, o Thiago Heleno, o Gamarra falhando, já é um refresh interessante, mas óbvio, o Atlético não pode falhar, mas isso é chover no molhado, o Atlético tem um jogo dificílimo contra o Corinthians, mas um jogo que, independente do nível do adversário, independente do que a gente possa esperar do adversário, o Atlético tem suas responsabilidades e o Atlético tem que pontuar urgentemente, beleza? Vamos dar uma olhada na escalação, você perdeu muito tempo, lembrando vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do Canal 3 Pontos, então, tanto nos jogos de hoje, do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, nos jogos de amanhã, enfim, acabou a data FIFA, né? A KTO está em todos os jogos e o Twitter da KTO, a gente está soltando cada freebet, dá uma olhadinha lá, lembrando, 7 para maiores de 18 anos e principalmente o jogo com responsabilidade, beleza? Vamos dar uma olhada no time do Atlético? Primeiro eu passo a escalação, depois eu vou comentando. Micael, aí a gente tem a primeira dúvida, Beleze ou Marcos Vitor, Thiago Heleno e Gamarra formam a linha de 3. Nesse momento, o Lúcio parece estar muito convicto sobre essa linha de 3, eu acho que, tanto contra Corinthians, tanto contra Fluminense, a tendência é a manutenção desse mesmo esquema tático, aí a gente vai ver o que acontece contra o Cruzeiro em casa, que aí já é um jogo que o Atlético precisa ter uma aptidão ofensiva maior. Começando pela zaga, se vocês pudessem, assim, escolher, se vocês pudessem escolher entre Beleze e Marcos Vitor, quem vocês escolheriam? Se eu pudesse escolher entre Beleze e Marcos Vitor, eu escolheria com tranquilidade o Marcos Vitor, tá? Eu acho que está na hora do Marcos Vitor reentrar em campo, eu acho que está na hora do Marcos Vitor mostrar para o que veio. Assim, eu não vi milhares de jogos do Marcos Vitor, mas o que eu vi do Marcos Vitor eu gostei. Acho um zagueiro forte, acho um zagueiro com capacidade de criar situações ali onde ele, pô, no confronto físico ganha dividida. Um zagueiro com capacidade de se impor fisicamente, então, assim, é um zagueiro que corre bem para trás, tem esse poder de recuperação, tem esse poder de defender profundidade. Então, eu tenho mais expectativa no Marcos Vitor do que no Beleze, não acho que o Beleze foi mal no Paranaense, tá? Só quero deixar isso claro, acho que para a composição de elenco a gente já poderia ter usado o Beleze em outros momentos. Thiago Heleno de volta, acho que é uma liderança muito importante, voltando para o setor, acho que organiza melhor a linha, acho que chama mais atenção dos jogadores que estão compondo essa linha defensiva, como, por exemplo, o gol que a gente tomou do Botafogo, acho que o Thiago orientaria ali melhor o Gamarra, conseguiria neutralizar melhor o Igor Jesus, óbvio que rola uma preocupação pela capacidade de movimentação do ataque do Corinthians, com o Roberto, o Thalys Magno, o Depay, enfim, então acho que o Atlético tem que estar num bloquinho baixo mesmo para não permitir que esses caras disputem corrida com os nossos zagueiros, porque se disputarem corrida com os nossos zagueiros, a tendência é que levem vantagem absolutamente todas, você vai ter o Gamarra ali, que em algum momento o Atlético pode liberar até mais o Esquivel, que vai ter a cobertura do Gamarra, acho interessante, apesar do Esquivel não estar nos seus bons momentos, a gente já pode falar da próxima linha, né, com o Esquivel, o Gabriel, o Eric e o Coelho. Esquivel e o Coelho, para mim, são duas das principais armas ofensivas que o Atlético tem nesse jogo, o momento que o Coelho vive é realmente muito positivo, um dos jogadores que vem mais criando situações de gol no campeonato brasileiro nas últimas rodadas, então acho que em muitos momentos a nossa principal válvula de escape contra o Corinthians vai ser o Coelho, e olha que o Corinthians não tem grandes laterais, tanto o Hugo quanto o Bidu não são laterais de tanta capacidade defensiva assim, então aposto muito nos meus fichos no Coelho. O Esquivel, se resolver aparecer, vai ser excelente, o Esquivel vem numa sequência muito ruim, mas a gente sabe a qualidade técnica que tem, mas precisa ficar muito atento defensivamente para não sobrecarregar o Gamarra também, e você tem Gabriel e Eric, o Gabriel vem jogando bem, cara, não tem muito o que falar do Gabriel, é um cara que protege bem o setor, é um cara que quebra bem linha, e vamos torcer para a gente jogar com 11, né, porque ultimamente jogar com Eric vem sendo um ponto complicado, vem sendo um jogador que não vem nos oferecendo a capacidade competitiva que em algum momento já demonstrou uma capacidade competitiva necessária para que o Atlético saia dessa situação. E se der aquela pisadinha na área, não vejo problema, uma das últimas vezes que a gente foi para Itaquera teve gol do Eric nesse sentido. E para terminar nosso trio ofensivo, Agostinho Canobi, toda a sua loucura, volto a dizer, para o jogo de transição, acredito que o Canobi ele faça sentido, foi muito bem contra o Flamengo fora de casa, acho que a loucura, a eletricidade, a capacidade competitiva do Canobi é um ponto positivo, acho que lançado em profundidade consegue ganhar a bola de zagueiros, e acho que a zaga do Corinthians é pior que a zaga do Flamengo, então acho que o Canobi pode aprontar dentro do Canobi e o Nicão no lugar do Zappelli. Não era uma mudança que eu gostaria que tivesse sido feita, mas beleza, um jogador mais experiente, um jogador para receber essa bola longa, para matar essa bola longa no peito e começar a distribuir, começar a criar situações de gol. Então acredito muito no potencial do Nicão para o jogo de transição, precisa estar numa boa noite tecnicamente, não adianta você só se encaixar no esquema, mas a gente já teve tantos e tantos jogos, que o Nicão foi nossa referência técnica para esse tipo de jogo, então acredito muito, e Pablo também para jogo de transição, acho que se encaixa mais do que as outras duas peças. Óbvio que gostaria de ver algumas mudanças, para Misa Pelli no Nicão, Canobi seria trocado pelo Julimar e o Emerson pelo Pablo, confesso, entraria com o Marcos Vitor no time titular, mas deve ser essa a equipe que deve entrar em campo, para tentar pontuar contra o Corinthians, e a gente fica na expectativa do Atlético não cometer os deslizes que cometeu tanto contra o Flamengo, tanto contra o Botafogo, foram dois jogos que o Atlético poderia ter tido uma pontuação maior se ficasse atento nos 90 minutos, contra o Flamengo foi um pecado aqueles gols no minuto final, e eu acho que a partir do momento que a gente escala um time, que a gente faria algumas mudanças, também tem o contrário, né? A gente tem boas opções para o banco de reservas, é algo que me anima, saber que, pô, Zappelli está no banco de reservas, saber que João Cruz está no banco de reservas, saber que Julimar está no banco de reservas, então se em algum momento a gente for entendendo que a partida está a feição do Atlético, que o Atlético pode machucar o Corinthians, que é um time que rotineiramente sofre gols, eu acho que o Lúcio tem bons coelhos na cartola para tentar surpreender o Ramon Dias, mas eu acho que o grande ponto é a gente não temer e estar quieto, quando você está em frente ao urso, você não pode ficar desesperado, urso, se você correr do urso, o urso te mata, quando você está em frente ao urso, você precisa olhar para o urso, ter calma, e pensar da melhor maneira de se desvenciar dele, volto a dizer, o fator casa do Corinthians é o mais forte dessa briga para o rebaixamento, da mesma forma que quem é visitante contra o Corinthians vai ter a maior dificuldade, então o Atlético precisa ter essa maturidade para saber jogar no fator casa tão difícil, mas assim, o momento não é bom, o momento não é bom, que venham esses três pontos improváveis, mas o momento não é bom, espero que taticamente o Atlético faça uma partida muito correta, eu espero que tecnicamente alguns dos nossos jogadores possam desequilibrar, porque se você for pegar os últimos dois jogos também, o Atlético perde muito em capacidade coletiva, perde muito, muito, muito em capacidade coletiva, tamo junto, forte abraço, é nóis!